Olá, mais uma aula de treinamento de força e pressão arterial ou treinamento de força para hipertensos. Nessa aula falaremos, continuaremos a aula anterior que é comportamento da pressão arterial decorrente do número intervalo entre séries, quem não assistiu exatamente o vídeo que estará antes desse. E eu prometi a vocês falar deste artigo, terminei a aula com esta promessa, porque este artigo, ele é muito interessante, é um artigo de 2020, junho de 2020, aliás, um ano exatamente hoje, eu estou gravando 29 de junho de 2021, e ele tem uma característica aplicável, muito interessante para a gente. Vamos lá. Então, o que eles fizeram nesse estudo? Dois protocolos de exercício, 50% de 1RM, com diferentes números de séries e também de repetições, esqueci de colocar aqui, mas também repetições, mas preservando a relação trabalho-tempo de descanso. O trabalho total, que é número de séries vezes repetições vezes a carga, foi igual nos dois protocolos, e o tempo total de descanso também. Então, é o que eles chamaram aqui de trabalho-descanso, equalizado ou igualados. Mais à frente vai ficar mais fácil de entender na hora que eu mostrar algumas projeções aqui. Aliás, eu acho que agora já começa a facilitar. Então, são dois grupos, ou dois protocolos. Aliás, o termo protocolo melhor, até porque é um estudo crossover, daqui a pouco eu explico o que é isso, para quem não conhece ainda. O que significa esses números aqui? Neste protocolo, eles fizeram três séries de 15 repetições, a 50% de 1RM. Portanto, pela nossa experiência, ninguém deve ter ido até repetição máxima, pelo menos não na primeira e segunda série, talvez na última, dependendo da pessoa. E este número que está aqui, é o intervalo de descanso entre uma série e a outra. Da primeira para a segunda série, deram 88 segundos, da segunda para a terceira série, novamente 88 segundos de repouso. E o protocolo 2, eles fizeram uma estratégia que permite igualar o volume, mas com o número de séries e repetições diferentes. Então, veja, nove séries, mais de cinco repetições. Então, fazendo cinco repetições a 50% de 1RM, eu fico bastante longe das minhas repetições máximas. Por outro lado, eu não vou fazer só três séries, eu vou fazer nove. Então, chegando lá na nona, como que estaria o comportamento da pressão arterial? Só que o tempo de descanso entre uma série e outra, exatamente para poder ter um tempo total de descanso igual, esse intervalo entre uma série e outra foi menor, foi de 22 segundos. Vou mostrar daqui um pouquinho também, no próximo slide vai ficar mais fácil ainda de entender. Agora, então aqui, protocolo 1, protocolo 2. Então, vamos entender aqui, o protocolo 1 fez 3 séries e o 2, 9 séries. Então, esse aqui é o número de séries. E o protocolo 1 fizeram 15 séries e o 2, 5 séries. Então, veja, quando eu multiplico aqui, o 3 por 15, dá 45 repetições. E quando eu multiplico 9, 9 séries, por 5, também dá 45 repetições. E o que é bastante legal é que isso aqui realmente é algo que a gente pode tomar essa decisão no dia a dia de trabalho, se a resposta pressórica fizer sentido para a gente. Eu posso, até porque, e talvez aí seja o mais interessante, estes protocolos, eles não vão ter durações diferentes, já que o tempo de descanso total dá igual. Então, veja aqui embaixo. Neste caso aqui, de 3, eles deram 88 segundos e o de 9, 22 segundos. No protocolo 3 de 15, você tem, na verdade, dois intervalos, que é o da primeira série para a segunda e da segunda para a terceira. Então, por isso que ele está multiplicando aqui, eu estou multiplicando, 88 por 2, e isso dá 2,93 minutos. Poderia ter colocado em segundos, mas dá tudo mesmo. E neste caso aqui, o 22 segundos, 9 séries, eu tenho, na verdade, 8 tempos de recuperação. Então, multiplicando 22 por 8, aliás, vou mostrar uma artezinha aqui embaixo do próprio artigo, que vocês vão entender. Veja que o tempo é exatamente o mesmo. Então, o volume é igual, o tempo de descanso é igual, e você passa a ter, do ponto de vista da aplicação, o mesmo cenário, em termos de tempo. Mas, com uma configuração de série e repetições diferente, vamos ver no que que isso vai dar. O que a gente pode pensar logo de cara é o seguinte. Quando eu faço 3 de 15, eu estou indo mais próximo de repetições máximas. Enquanto eu faço 9 de 5, não, eu fico bastante longe. Só que, por outro lado, eu dou um descanso menor. Então, eu tenho menos tempo de recuperação. Bom, mas o que que isso vai dar em termos de resposta pré-sórica? Vale a pena usar qual dos dois? Vamos ver. Então, aqui eles, onde eu falo que eles fizeram uma arte no artigo, eles até dividiram em bloco, 3 blocos, né? 1 até 15 repetições de bloco 1, 16 a 30 repetições bloco 2 e 31 a 45 repetições bloco 3. Obviamente que o primeiro grupo aqui fez, na primeira série fez 15 e o segundo, ele vai ter feito 3 séries. 1, 2, 3 para completar as 15. Então, no grupo de, aqui ó, 3 de 15 por 88 segundos, eu tenho aqui um primeiro intervalo de 88 segundos e aqui o segundo intervalo. E já aqui embaixo, 9 de 15, eu tenho aqui o primeiro intervalo, o segundo intervalo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Daí que vieram esses números aqui. Seguindo, foram 12 hipertensos medicados, com até 3 medicamentos diferentes, os protocolos terapêuticos para hipertensão, eles são muito variáveis. Vou deixar mais pra frente comentar isso. Mas, enfim, 12 hipertensos medicados completaram o experimento, maior parte mulheres, 66%, média de 48 anos, e fizeram dois exercícios. Fizeram a extensão do joelho bilateral, mais músculos envolvidos, e uma flexão de cotovelo unilateral, menos músculos envolvidos, para ver no que que daria, e também um de segmento inferior, outro de segmento superior. Duas sessões experimentais fizeram um delineamento chamado de crossover, para quem não conhece, o crossover é quando o mesmo participante, ele fará um protocolo e depois ele fará também o outro protocolo. Ou seja, eles fizeram, a mesma pessoa fez o protocolo 1, que é o de 3 de 15, 88, e também o protocolo 2, que é 9 de 5 por 22, em dias diferentes, de forma randomizada. Este tipo de delineamento, ele é bem interessante, porque diminui a chance de um resultado ser por diferença individual. Ou seja, quando eu tenho grupos completamente diferentes, então essas pessoas têm biologias e fisiologias diferentes, comportamentos diferentes, eu não tenho um pareamento ideal. Um pareamento mais próximo do ideal seria feito por gêmeos homozigóticos, mas, obviamente, isso não é uma tarefa fácil de encontrar. Mas, quando eu faço um experimento como esse do crossover, então eu diminuo essa chance de uma resposta ser alterada em virtude das pessoas serem diferentes. Então, resumidamente, é um protocolo interessante, porque essa pessoa entra na média, o dado dela entra na média dos dois protocolos. Então, a biologia e a fisiologia dela entram nos dois, essa resposta, nos dois protocolos. Usar um fotopletismografia, ou fenometer, que é uma medida indireta. E vamos aqui ao resultado principal, mas eu vou mostrar mais coisas, eu vou mostrar algumas figuras interessantes ainda. O resultado principal, vamos lá. O primeiro protocolo, que é o 3 de 15 por 88, usando a extensora bilateral, e aí a gente vê a diferença aqui. No protocolo 3 de 15 por 88, aqui é o delta da pressão, quanto que a pressão aumentou, na casa de 80, eu vou falar da média, mas veja que o desvio padrão é razoável, é bem grandinho. Então, deu 84, e o 9 por 15, com 22, deu 67, uma diferença de 17 milímetros, que é bastante, na média, né? Obviamente na média. Quando eu venho aqui para o unilateral, também a gente percebe que o 3 por 15 deu valor superior ao 9 por 5, que deu aproximadamente 9 milímetros abaixo. Então, veja que interessante, eu tenho um protocolo em que o volume é igual, o tempo de descanso total é igual, mas com uma configuração diferente, um 3 por 15 e outro 9 por 5. E fazer 9 por 5 para pessoas hipertensas, ou que você interpreta que precisa fazer um exercício sem aumentar muito a pressão arterial, por exemplo, pessoas com algum histórico familiar que te preocupa, com alguma informação que te preocupa, de repente a pressão está um pouco maior do que o normal, pode ser por diferentes causas, mas, enfim, alguma razão que te preocupa, você pode optar por isso. Então, é uma estratégia interessante. Claro, aí você pode se perguntar, e, quer dizer, a gente se pergunta, né? Mas, para ganho de força e hipertrofia no longo prazo? Bom, não dá para responder a partir desse protocolo, considerando o conjunto de outros artigos que a gente conhece com não hipertensos. Para ganho de força e hipertrofia, se der diferença, vai ser muito pequena. A gente tem visto que hoje não precisa fazer até repetições máximas. O volume aqui foi igual e o tempo de descanso, embora o volume, embora aqui eu não vá, eu passo longe de repetições máximas, mas, por outro lado, eu dou um intervalo menor, é provável, então, a minha hipótese, que a gente não vai ter grandes diferenças de força e hipertrofia. Talvez não tenha diferença nenhuma. Eu confesso que é até difícil estabelecer uma hipótese para qual dos dois protocolos haveria maior chance de hipertrofia. Então, se eu tivesse que apontar aqui como hipótese, eu creio que, tanto para ganho de força como para hipertrofia, no longo prazo, a gente não terá diferença que seja significativa. Mas é uma hipótese e fica aí como possibilidade de investigação. Mas deixa eu mostrar algumas figuras. Essa primeira figura, eu vou colocar só da cadeira extensora, porque a da flexão do cotovelo, o comportamento foi parecido. Então, aqui em preto, 3 por 15, 88. Em branco, 9 por 5, 22. E a gente vê aqui, o que eu já mostrei na aula anterior, a cada série, um aumento da pressão. Mas a informação mais relevante para a gente aqui é perceber que, para todas as séries, a pressão ficou menor. Aqui o delta de pressão. O delta de pressão foi menor para o 9 por 5, como eu mostro aqui. Então, comparando a primeira série, comparando a segunda série, comparando a terceira série. Então, em todas as séries, a pressão arterial foi menor, usando 9 por 5, e passa a ser uma estratégia interessante de aplicação, porque não vai elevar o seu tempo no espaço de treinamento, já que o intervalo não é diferente entre os grupos, ou entre os protocolos. O comportamento para a frequência cardíaca foi parecido, em termos de layout aqui dessas colunas, como vocês estão vendo. Sempre menor para o 9 de 5. O duplo produto também, mesma lógica. E quando a gente olha em valores absolutos, veja que o duplo produto não chegou a valores tão elevados, tão bastante seguro. E outra informação interessante é que a percepção de esforço foi maior para o protocolo 3 de 15, porque quando a gente faz 15 repetições a 50% de 1RM, a gente está mais próximo de repetição máxima. Ainda não está lá, mas está mais próximo, ou bem mais próximo do que fazer 5 repetições. Então, é mais confortável, principalmente nas primeiras séries. Então, a gente vai ver aqui no primeiro bloco, de 1 a 15, a gente vai ver aqui, ó, é o 3 de 15 e aqui o 9 de 5. Então, essas diferenças aqui serão maiores. 9, ou seja, o desconforto para fazer o exercício, 9 de 5, obviamente será menor. O que a gente poderia perguntar é quando chegasse lá no finalzinho, no último bloco. No último bloco, realmente a diferença já não foi tão grande. Deu 7, 3, 6 e 6 aqui. Aqui, por exemplo, já foi praticamente a mesma coisa. Mas, de qualquer forma, se você olhar todos os valores, há um resultado aqui que é consistente. Ou seja, ele foi sempre menor, ainda que nem sempre foi significativamente maior, estatisticamente maior, mas a gente tem um resultado aqui que é consistente, em que o 9 por 5, ele sempre dá numericamente menor do que o outro. Acho que todos os valores aqui foram menores, ainda que nem sempre com diferença estatística. Então, é uma outra informação interessante a se considerar. Então, para fechar a ideia desse artigo, achei bem interessante o estudo, por causa dessas configurações de trabalho e tempo igualados, e que a repercussão na pressão arterial sendo favoráveis a uma dessas configurações. Então, é uma tomada de decisão, é bastante aplicável, bem interessante. E fica, inclusive, uma hipótese a ser testada, se você tiver interesse, que é de investigar, no longo prazo, qual desses protocolos geraria maior força e hipertrofia. Ou se algum deles geraria maior força ou hipertrofia. Porque, dependendo do resultado, dá mais força ainda para esta configuração, a segunda configuração. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um outro artigo, será só mais este, que eu não estava nem exatamente nos planos colocá-lo aqui, mas não custa, porque é sobre comportamento da pressão arterial em diferentes séries. Eu coloquei esse... eu fiz uma apresentação dos resultados desse artigo lá no Instagram, e trouxe aqui para vocês também, que é sobre a isometria. Ou seja, se você fizer algumas séries de isometria, qual é o comportamento da pressão arterial? Ela também sobe com essa característica de escadinha, como a gente tem visto para cada série? Eu peguei um artigo para caracterizar para vocês o que a gente pode esperar. Então, aqui foram voluntários pré-hipertensos, não medicados. Então, não eram exatamente hipertensos, estavam nesta faixa, entre maior que 120 e menor que 140, e a diastólica maior que 80 e menor que 90. Fizeram o seguinte protocolo. Isso aqui é o que está no artigo. Essa figurinha não, eu peguei em outro lugar, só para vocês associarem a ideia. Então, fizeram o chamado wall squat, que é manter-se nesta posição aqui na parede, você encosta lá na parede e fica nessa posição. No artigo, eles testaram alguns ângulos diferentes do joelho, porque obviamente dá para eu fazer com o joelho mais ou menos flexionado, mais alto, meu tronco mais alto ou mais baixo. Então, vamos lá. Então, eles fizeram quatro séries, uma, duas, três, quatro, com dois minutos de intervalo entre uma série e outra. Vamos ver o que aconteceu. Então, basicamente, dois minutos encostados na parede, sem carga, como está essa moça aqui? Então, aqui, a pressão sistólica, aliás, deixa eu só fazer uma complementação. No artigo anterior, eu só mostrei a sistólica, porque o finomiter, que é o equipamento que eles usam, ele só foi validado para a sistólica, segundo os autores. Então, eles não mediram a pressão, ou pelo menos não apresentaram a pressão arterial diastólica, apenas a sistólica. Bom, aqui nós temos a sistólica e a diastólica. Aqui em repouso, e aí, o que acontece para cada série? Então, o mesmo fenômeno de exercícios dinâmicos. Então, o que a gente espera com a isometria, fazer diferentes conjuntos de séries, dando um dado intervalo de descanso, é que a pressão também vai aumentando, como a gente está vendo aqui. Aqui embaixo, para a diastólica. Também vai, tende a aumentar, embora foi um pouco menor. Então, foram dois minutos entre séries, como eu já falei. O pico para o duplo produto não chegou a 20 mil, então, também com valor seguro. E é mais ou menos isso. Obviamente que tem diferentes protocolos, mas é só para caracterizar para vocês que também na isometria, a gente vai ter este evento, essa característica de escada para cada série, a pressão aumentando. Portanto, fazer menos séries, ou se for fazer mais séries, como no artigo anterior, passar bem longe de repetições máximas. Bom, sobre mecanismos, por que isso aconteceria? Eu falei na aula anterior dos mecanismos prováveis, para não estender e para não ficar repetitivo. Se você estiver interessado, dá uma olhada lá na aula anterior, que eu falo em algum momento sobre os mecanismos de por que a pressão tende a aumentar à medida que a gente vai fazendo mais séries. Na próxima aula, eu falarei das respostas crônicas da pressão arterial, tanto em exercício de força quanto aeróbio, embora a disciplina aqui seja com exercício de força, mas é sempre interessante comparar com aeróbio, até porque o aeróbio a gente tem informações muito claras, consolidadas, e tem praticamente não há dúvida dos seus efeitos, então é sempre interessante comparar com o aeróbio. Esta aula, digamos, ela será a última aula de apresentação desse conhecimento com mais elaborado, porque depois desta aula, eu vou fazer uma última para a gente, que é um fechamento, que é um resumo. Então, vou basicamente fazer uma espécie de conclusão, né? Concluindo, a gente vai fazer lá um... Vou fazer um resumo de como usar esse conjunto de conhecimentos que eu estou... que eu vim apresentando nessas várias aulas, acho que já foram oito, deve ser... essa deve ser a nona, e a gente faz de uma forma resumida, que é para compilar tudo isso, para a coisa ficar mais... mais clara na cabeça, né? Porque quando a gente dá essas aulas apresentando muitos artigos, a gente tende, às vezes, a desfocar um pouco, elas são muito importantes para a gente ver a força da evidência, mas eu vou fazer mais essa outra aula para a gente dar uma resumida. Então, esta próxima aula de resposta crônica é para a gente fechar essa ideia de conhecimento mais embasado, com citações de trabalhos, e a última, um resumo juntando tudo o que a gente falou até agora. Uma coisa que eu não vou falar para vocês, eu tinha... estava previsto de eu falar, que é a relação entre hipertensos medicados e não medicados. Bom, obviamente que hipertensos medicados, comparando hipertensos não medicados, você... é óbvio que o que vai acontecer? A pressão arterial será maior no não medicado. Mas, também seria interessante a gente comparar o hipertenso medicado com uma pessoa que não é hipertensa não medicada, para ver o que acontece. Bom, de modo geral, a pressão arterial, se você pega um hipertenso medicado, a resposta da pressão arterial será menor, igual, não costuma ser maior do que uma pessoa não hipertensa. Então, o remédio, o medicamento, segura o aumento da pressão arterial. Mas, por que eu não vou falar dos medicamentos? Porque eu estou fazendo aqui um geralzão. O problema é que, para tratamento, a terapêutica para hipertensos, ela é muito variada. A fase que usa um medicamento, às vezes usa dois, às vezes usa três, às vezes usa quatro, e são medicamentos diferentes. Então, ficaria quase... Eu teria que ficar aqui dando muitas aulas para dizer o que cada protocolo, o que a gente poderia esperar em cada protocolo. Então, ficaria uma coisa muito complicada. E aí, a minha sugestão é que você, obviamente, se for trabalhar com hipertensos medicados, é que você busque, de repente, artigos específicos sobre aquele protocolo, para você ter uma noção do que esperar. Mas, obviamente, que, estando medicado ou não estando medicado, você precisa fazer a medida da pressão arterial. Ainda que chegue uma pessoa hipertensa, e ela é bastante disciplinada no uso do medicamento, ainda assim, como você não conhece a fisiologia dessa pessoa, vale a pena você fazer medidas para ter mais conhecimento das respostas para cada cliente que você estiver trabalhando. Então, em virtude dessas dificuldades, eu não vou falar de medicamentos. Mas, quem tiver interesse, eu tenho, obviamente, alguns trabalhos para indicar. Para a gente concluir, eu sempre falo do nosso livro, gratuito, está lá no meu site, é só entrar lá e fazer download, logo de cara. O meu blog, sempre tem postagens interessantes, embora eu estou devendo postagens novas, mas vou fazer essa semana ou na próxima. O meu Instagram, quem quiser, tiver interesse em seguir, às vezes, posto outras coisas, embora, quero fazer um registro aqui. Meu interesse agora, é postar as coisas que eu estou fazendo, outros conhecimentos para além das disciplinas, nesta plataforma aqui, que é o Sparkle, da Hotmart, que é uma rede social bem parecida com o Instagram, mas que me permite coisas que o Instagram não permite. Aqui me permite, por exemplo, colocar links clicáveis. Então, todo artigo que eu estiver lendo e for compartilhar, que eu já tiver lido, ou terminei de ler e for compartilhar lá, eu consigo colocar um link para você clicar e ter acesso ao artigo, ou colocar um link de um conhecimento que eu tenha produzido no blog, enfim, permite colocar os links dos meus vídeos que eu produzo aqui no YouTube. Então, eu consigo colocar tudo dentro dessa plataforma, e o Instagram não permite. O Sparkle também tem outras, uma outra vantagem que eu acho muito importante, que é não ter o algoritmo, porque esse algoritmo do Instagram aqui, ele é muito bom para o dono do Instagram, porque ele basicamente utiliza o usuário para entregar aquilo que o Instagram deseja. Então, eu confesso que eu não gosto do Instagram, e estou buscando alternativas, e a primeira é a que eu vou tentar agora, é o Sparkle, já tem bastante coisa lá. Se você não conhece, é só ir no... É só procurar na internet o aplicativo, Hotmart Sparkle. Lá dentro, depois que você baixou, para procurar a comunidade, a minha comunidade, é só digitar isso aqui no pesquisar, que já deve aparecer. É só se inscrever na comunidade e acompanhando tudo o que eu for produzindo. E lá dá para interagir também, como no Instagram, curtir, comentar, enfim, sugerir, e por aí vai. Aqui algumas postagens que tem lá no blog, se você quiser dar uma pausa para ver, algumas que eu coloquei aqui só, só para vocês terem uma noção. E por último, deixando aqui como propaganda o Instituto Affiture, da minha esposa e da nossa amiga Fernanda. Oferece cursos, mentorias e atendimentos na área de nutrição, incluindo nutrição esportiva, e é por isso que eu faço propaganda aqui. Mas também, às vezes, você pode ter interesse em atendimento nutricional para você ou para alguém que você conheça também no âmbito clínico, não só esportivo. Se quiser seguir lá o Instagram para acompanhar as novidades, está aqui. Então, é isso. Até a próxima aula.